Bom, Pelé me quis muito porque me viu jogar na Copa do Mundo, no Canadá, 2015. Claro. E aí meteu o pé pra lá? Fui. Cara, ir na coragem, sem falar nada de francês, sem falar nada de inglês. E como é que foi isso, chegar na França assim? Nem um not to me too. É terrível. Como é que foi chegar na França e se virar, e se adaptar, e ter que... Não, eu fiquei com muito medo de... Falei, ah, não sei não. Como é que você foi sozinha com seus pais? Sozinha. Sozinha a carreira sola? Sozinha, sem ninguém. Sozinha. Caraca. Antes de ir, falei, ah, vou desistir, não vou não, vou ficar aqui no Brasil. Mas quando, peraí, quando pintou a proposta, você falou, ixi, como é que fala o nome desse... Como é que fala o nome? O nome desse time aqui, foi mais ou menos isso. Era a Real Bet, né, mano? Era mais fácil. E aí você... Falei, meu caraca, França. Vou ou não vou? Mas a proposta devia ser boa, né? Não, era muito boa. Mas era aquele medo de nunca ter saído do Brasil, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Claro. É a melhor coisa que eu fiz. Claro. Porque amadurece, né? Você tem que sair, você tem que sair do comodismo, você não pode ficar aqui no Brasil. Ah, não falo francês, ah, não falo... Meu, lá você se vira, fala com a bola. Quanto mais você joga, mais os caras se viram até pra aprender português, sim. É. Pra falar com vocês. É verdade, é verdade. E você chegou lá já jogando? Jogando, camisa 10, uma peleinha. Você enfrentou, você enfrentou provavelmente um nível melhor, técnico. Físico também. E físico? França é muito físico. Pra jogar no lá. Fim no francês é muito físico. Você sofreu lá no começo, lá pra se adaptar a isso? Acho que no começo, assim, primeiro, segundo mês, que é tudo novo, né? A logística de ir pro clube, aquele negócio de treinamento, voltar à cidade. Mas depois, assim, as meninas também me ajudaram bastante. Nessa comunicação, como é que era nesse começo ali? As meninas se esforçavam pra te ajudar e tal? Tinha estrangeiro lá também, mais estrangeiro. Tinha Sofia Jacobson, que é uma sueca, que fala português, que aprendeu com as brasileiras. E tinha a Virginia, que falava espanhol. Ah, aí já te ajudou. Aí deu aquela ajudada, eu não falava espanhol, mas comecei a escutar, escutar, e arranhando com o portunhol, e foi o que me ajudou. Era sempre com elas, todos os lugares que iam pra cidade eram com as meninas. Você conseguiu aprender o francês ou não? Nada. Nada, zero. Nada, zero. Nem entender? Entender, eu entendi um pouco. Mas falar, a língua travava, era muito difícil. Eu me arrependo, mano. Eu me arrependo, você ter me dedicado um pouquinho mais. Eu fiquei um ano lá e comecei a entender bem, assim, mas eu não conseguia falar, mano. Aí faltou também um pouco de força de vontade. De maturidade também, de querer... E aí eu ficava falando espanhol com as meninas, falavam, não, eu quero aprender espanhol, e aí eu não queria saber nada do francês. É, isso aí foi. Você ficou quanto tempo lá? Uma temporada no meu pedido. Uma temporadinha? E aí joguei amistoso contra o Barça, o Barça viu... Foi num amistoso? Um amistoso. Amistoso, amistoso de pré-temporada. Putz, meu. Amistoso de pré-temporada. Aí o espanhol que ela aprendeu na França ajudou, né? Deu pra rasgar um pouquinho. Aí ajudou, né? Pô, espanhol, manado. Barcelona. É, cê é louco, cê é louco. Que aí o nível técnico esquece. Muito melhor. Porque cê sai de uma parada de muito físico. É, sai do Brasil. Vai pra lá, uma mudança drástica, físico. Aí cê vai pra Espanha, tinha que estar, que eu falei, tô aí em casa, já tinha que ter vindo pra cá há muito tempo. Sério? Já pegou... Porque tem uma... Como é que fala? É uma... Tipo uma hierarquia, não. Hierarquia. É uma... De escola, de futebol masculina e feminina. Lá dentro era a mesma coisa. É a mesma coisa, né? O futebol... Metodologia. 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 Obrigado, Andressa. Jornalista, cara. Jornalista. Quer falar igual o Bolet? É, quer falar igual o jogador, tio. Vamos, se liga aí, malandro. É isso mesmo. Essa metodologia tal da La Macia lá, né? Então, o feminino também tem isso. Feminino também. Era tic-tac, 4-3-3. Olha isso. Tenho a bola, perdi a bola em 3 segundos, recuperar. Que é o que o Barça faz desde categoria de base pra chegar no time de cima e todo mundo. Não é que essa palavra fala de novo. Agora eu vou jogar. Fui interessado nisso. Qual, do Tic? O perde a bola 3 segundos pra recuperar. É, o perde pressiona, né? O perde pressiona. Você perde a bola, você tem que recuperar. Já. Existe uma estatística que quanto mais você recuperar a bola depois de perdê-la, mais gols você faz. Então, os caras... Conversa fia. É, mano. É isso. Conversa mole. E no treino eu. Treinava muito isso. No treino treinava muito. Tá bom, aí não roubou em 3 segundos, então você não vai querer... Não, não. Aí dá aquela respirada. É, tio, que conversa mole, né, mano? Aí dá aquela respirada. Futebol moderno. Dá, a gente me dá raiva esse bagulho. Às vezes você pergunta de mim, bom, você corre errado em 3 segundos. Você pega 3 segundos, cara, mas pum, 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 pum. Faz o triângulo ali, passada de bola, pum, pum, tchau, mano. Já tá tomando contra-ataque. Acontece também. Acontece também, mas é esse negócio. Ela macia, a escola de futebol do Barça é assim. Tá, mas Andressa, chega uma proposta do Barcelona. Como é que foi, assim, pra assimilar, contar pra família? Entender o que tava acontecendo? Eu acho que só caiu a ficha mesmo quando eu cheguei no clube. Antes, assim, quando eu recebi a proposta, vai, caramba, vou pro Barcelona. Contei pra minha família, mas de cair a ficha... Você tem alguém que cuidava pra você disso? Sim. Um empresário, uma empresária? Ele era português. Ah, aí ele que cuidava dessa situação pra você? Ele que cuidou de tudo, certinho. Foi pra Barcelona comigo. Você sempre ficou atento com essas questões ou não? Tipo, era uma parada igual... Tô te falando porque, mano, bum pra caramba no começo. Eu muscava. Foi meio que, tipo... Ah, cuida aí, só fala quando eu tenho que me apresentar. Mas você nunca teve nenhum tipo de problema? Não, não, não. Graças a Deus. Nunca. Ele era um amor... Você conheceu ele em que período? Em que momento da sua carreira? Quando eu tava no São José. Ah, você já pegou ele aqui? É, ele que me levou pro Montpellier e ele que me levou pro Barcelona. Ah, então teve uma parada de confiança ali e tal, né? Ah, porque normalmente, né, tem sempre... Eu queria saber se no futebol feminino também tinha... Mas tem, tem até hoje também. Tem menina que fala que correu errado também, acontece, né? É. É, né? Perdi dinheiro, ah, não sabia disso. Acontece. Do Montpellier você continuou sendo convocada pra seleção? Sim. Sim. Normal. Normal, normal. Aí Barcelona então nem se fala. Ia sempre, Barcelona... Você disse que caiu a ficha quando você chegou no Barcelona, quando mesmo? Quando você chegou no clube. Quando eu cheguei no clube, entrei lá dentro, vi a La Macia. Top, né? Os carrinhos dos caras, tudo Ferrari, não sei o quê. Tô andando em chinelinho. Ferrari e Porsche. O Neymar tava lá já? Tava, conheci o Neymar aí nessa época. Ah, o Neymar tava lá, eu acho. Conheci o Neymar lá. O Neymar Soares, o time do time... Ele chegou lá em 2015, né? Conheci ele nessa época. É. E ele foi parceiro? Foi. O moleque é foda. Ele é muito parceiro. Ele é diferente. Ele é parceiro. Vocês treinavam no mesmo horário que eles não? Treinavam no mesmo horário, só em campos diferentes, mas no mesmo horário. Você treinava naquele campo... Desculpa, tá, pai. No campo da... Você entrando no centro de treinamento no campo da direita, no fundo? É, no do fundo. Porque aqui você dá no meio que no vestiário, né? Você vai reto, reto, você dá meio que no vestiário. Você treinava aqui do lado esquerdo, do lado direito? Esse mesmo. Mas conhece como? Você jogou onde? Você jogou onde? Você jogou onde? Conhece como? Não, que eu fui visitar... Não, eu coloquei... Aquele Miguel, acertei. Aquele Miguel, chutei. Não, eu coloquei lá no YouTube, lá macia. Esse alamete aqui, não... Também sei, daí. Esse alamete pra mim aqui, não, no final esquerda, Daniel. Vou entrar no site e fazer o tour virtual aqui, vou conhecer também, pô. Não, eu sei porque eu fui fazer uma... Uma vez eu fui fazer uma matéria, antes de Copa do Mundo, eu fui fazer uma matéria com o Daniel Alves. Ah! Mas tem campo que você até se perde, gente. Fazer uma matéria com o Daniel Alves e tal. Eu devia mandar lá nessa época. Não, aí eu fui lá e tal, falei com ele, aí com ele, fiquei lá na... Tipo, tem uma recepção assim, meio que onde os jogadores passam ali do vestiário e tal. Fiquei ali, aí os caras vieram trocar ideia comigo. Mestre, os caras, né? Eu falei, é, os parceiros, tá? Piquei, tá? E aí, o campeão do mundo, da hora, cara? Falei, da hora, Mestre, ele, da hora, dele. E aí, eu fui ver o... Eu falei esse negócio da metodologia de trabalho e tudo mais, só pra não perder o raciocínio. Porque nesse campo eu vi uma molecadinha de, sei lá, de uns 12 anos jogando. Eu não vou achar esse vídeo agora, eu prometo que vou tentar achar esse vídeo e colocar na... Sim. Eu gravei com o celular. A molecadinha jogando... Mesma coisa. Cara, é surreal. Tic-taca, tic-taca. Não, tem que ver, mano, é surreal. É, imagino. Eu não lembro quem tava comigo, cara. É que eu falei, irmão... Acho que era o... Acho que era o França. França, o Fábio França. O nosso câmera lá. É. Que eu falei, mano, você tá vendo esse bagulho, tio? É. Mano, a molecadinha aqui, ó. Já no Cruyff, já. Molecadinha aqui, ó. No método Cruyff. Não sei nem se você chegou a ver, mas nessa época aí o Barcelona já tinha as menininhas também. Menininha de 10, 11 anos. Olha aí. Não vi, é. Eu vi, eu tava lá. Porque no dia que eu fui gravar lá... Sempre teve. Nesse dia, na verdade, eu fui gravar pra uma ação com o Neymar. Com o Neymar. Pra uma marca. É, foi. Porque depois eu voltei. Nem me demorou. É, não. Ele mandou o direct no Instagram. Porque depois eu voltei pra fazer o negócio pra Copa. Enfim, eu tô meio... Mas eu não lembro muito. Eu não te mandei mensagem, né? Desculpa. Não. Caramba. Te mandei um zap? Vamos dar o rolê? Chega aí, Demi. Me ensina Barcelona. Não fala de balada, que tem uma história aí. Barcelona, neguinho. Tem umas baladas, tio. Você que... Você não tava com a Fran ainda, óbvio. Tava com a Fran. Ah, não. Então deixa aqui. Não, a gente fala de... Não, não. Mas ela tava comigo nessa quebradeira aí. Tem uma má no Barcelona. Na praia. As baladas é tudo na praia. Na praia? Uma do lado da outra. Você sai de uma, entra na outra, sai de uma. Ah, é? Luauzinho, assim. Aí começa... Luauzinho? Você entra dentro da balada, ela não derra o lau. Não, você só desce. É, o inferninho, viado. Inferno, senta, já apaga as luzes, a gente dançando polidenses. Eita! Mano, vamos falar disso agora, que eu comecei a gostar desse barato. Porque, mano, sim, não é até chato ficar fazendo essa comparação lá de sair e não sair. Mas, mano, a mulherada também quebrava na concentração, depois de jogo também ia pra noite. Não é da hora isso aí, tio. Não, eu acho que é até mais fácil pra mulher. Foi o que você falou. É muita diferença. Então, o masculino, o cara, não pode dar essa quebrada. Ou ele vai pra uma balada muito privada, ou ele nem chega na balada, porque não deixa nem entrar. Mas, assim, na Europa... É, eles respeitam um pouco mais. Tem o respeito, mas também o futebol feminino na Europa, ele é muito mais conhecido do que aqui no Brasil. Muito mais. Como é que era isso pra você lá? Que você chegou, você é brasileira, você é diferente lá, mano. Sim, assim, cheguei total respeito no Barcelona, já titular, jogando. E aí, você quebrava, o nego não falava nada? Não falava nada, eu dava uma balada, viu? Sério? Quebrava, tinha que dar uma quebradinha, né? Lá não tinha que olhar no portal pra ver se o carro ia passar. Não, 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 não. O primeiro era a chave pra abrir a porta, depois. Mas você já ia no point certo, né? Já, já. Mas tinha as outras lá, a espanhola também quebrava, viu? Debrava, né? É, é, não tinha meio que... Ai, puta, mais uma, vou esquecer que tinham duas irmãs que jogavam lá no Barcelona, tinham duas irmãs, que eram gêmeas até, não sei, que jogavam bem pra caramba. Você dava bem com elas? Dava, dava bem. É? Dava bem. Problema em campo, saber quem é quem, meu. Elas dava do rolê? Não, não eram duas irmãs? Igual assim, como é que faz? Uma ponta direita, não é? Uma que joga pelos... Enfim, uma zagueira, lateral direita, alguma coisa assim. É, eu lembro dessas meninas aí, que jogavam bem também. Ele tá falando que lá o futebol feminino é muito mais conhecido. Como é que era nos jogos, assim, ou quando você saía? Como é que era o público, assim, de espectador? Agora o Brasil tá crescendo aí, com a galera indo nos estádios, acompanhando. Mas lá fora, era... Você jogava com... Chegou a jogar com um público bom, assim? Olha, acho que não é como hoje. Hoje, meu, você viu o clássico lá na Champions. Meu, 93 mil. Impressionante. Na minha época, acho que chegava uns três só, pô, três, quatro. Três, quatro mil, sim. Você jogou a final de Champions, né? Joguei e perdi pro Lyon, afinal. Jogou, né? Joguei. E como é que é essa parada de jogar a final de Champions? Eu tô perguntando que eu nunca joguei final de Champions. É surreal. Você entra, você já vê o troféu, vê a foto do time, não sei... Meu. Porque é a mesma tradição, né? É a mesma tradição, mó adrenalina. Musiquinha e tal. Você vai jogar agora de novo, né? Vou jogar com a Roma. Porque a Roma classificou. Primeira vez na história que a Roma classifica pra Champions. E aí E aí E aí Obrigado.